Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Eu vou falar, se bater o vento, o samurai já vai voando Cê sabe parceiro, que eu morro aqui na metade Com esse pouco parceiro, tu é refém da gravidade Porque não sabe o que você fica fazendo Cê sabe que o meu mulher é louco, me fudando com o conrado Você tá sorrindo, tá bebendo isso com a vítima Você é merda, nunca que tu vai, tu vai ao vídeo Mas sabe parceiro, eu não vi os vídeos Cê sabe que o meu mulher é louco, parceiro, não come a existir Eu tenho as tuas vidas, eu gosto desse maia E o samurai te reflete, o povo já botanha Cê sabe parceiro, que eu chego aqui na putaria Já pode é desbolado, me morro na poesia Você é esquisito, você é esquisito Com a brinho hipocudo, parceiro, é barulito Eu não tô te perdendo, me vai ver as tuas Você sabe que o meu mulher é louco, eu tô falando Tira aqui de resposta, gente, só muda Me falou que te ama Me falou que te ama Me falou, me falou Me falou, me falou Papo reto Papo reto Você falou, a Eloi viu o cheat Eu vi o maestro A Eloi viu o cheat, eu amo o merda Então você ama, sigo o mesmo Se o bagulho é caro, mano, você tá se amando Tá ligado, mano, tá rolando, te esculachando O bagulho é muito melhor Ele ama e sigo o mesmo Tá ligado, meu amor A realidade é que não inclua Seu nariz maior que a minha orelha mesmo Se eu chutar elas duas E o bagulho é muito novo Se eu vejo igual meu tênis Se eu falo que é viado, eu sei que você gosta de pênis Cê vem com os papos de pênis De polesia Vamo pra mim ganhar Tu vamo pra pênis Vai que tá baixo Que nem seu nível Se eu me motocolo Eu vou cantar, mano Eu vejo seu fico Que isso é horrível Se o bagulho é sério Você falou Tá ligado, eu sei que aqui você não aguenta Moleque, cê sabe que a rima aqui é crua Vendo sapatinha Essa verdade não é sua Cê não é meu parceiro Cê não é meu truta Mas esse caçaco é igual o do Grim Quando ele era o suco de fruta Mais quarenta e cinco Segura os MC Samurai Mais quarenta e cinco Mais quarenta e cinco Mais quarenta e cinco Aí, aí Aí eu não tava bebendo escovite Era vinho, no microfone Eu vou ser carinhado Bebe F de homem Tô balançando Pelo menos improvisado Não balança a cabeça Pra eu ficar bolando Cê tá ligado, mano Eu vou falar assim Eu perder as tia Cê tá me horreundo Assim vai dar até dentro a minha Seu olho ele é grande Você quer falar da minha Cê tá ligado, bagulho Cê sabe é que essa é gracinha Tô sem ideia Cê nem me atabou Eu tô com aqui padeia Cê tá ligado, mano Eu tô fristado É mó miséria Eu olho pra você Eu sempre entendo a tua aparência Eu acho que o diabo Acho que foi sua referência Na hora que o seu pai tava fazendo Eles pensaram o caralho Nena que não tá desenvolvendo E o bagulho é sério É que eu constro Cê chegou pra... Cê tá ligado, mano Já não ia tentar Mas tem botar O gol do Lachado Eu tô com os safados Mas que tá Cê tá ligado, mano A rima é rara Eu dei uma cavejada Que eu me concentrei A olhar pra sua cara O que é isso? Olha isso aí, eu tenho! Direito de resposta! Com o rato! 43 segundos! Aí, ó, ó... Me fala que eu amo merda, mano Puta que pariu, você não gosta de merda Mas não gosto de alas do rio Então você tá na base, tudo que eu tenho de volta Você faz isso de uma mulher louca aqui Tá na boca, mas olha só Eu vou te dizer, que hoje eu saí um do La Paz Faz mais sucesso que você Não fala sua boca, eu amo as bichas Eu vou te dizer que você não tem que ver se eu não sei Eu vou te dizer, que você não tem que ver se eu não sei Mas eu não sei o que você não tem que ver se eu não sei Mas eu não sei o que você não tem que ver se eu não sei Ali, samurai, você também é um notador A sua rima aqui, parceiro, não só vou te falar Você sabe que agora, que é muita luta Você veio me falar, que eu sou fúco de bruta Mas sabe, parceiro, que você é patético Sou fúco de fruta E você que é o Greg Angé O que ele tá falando? O que eu não sei o que é o Greg Angé Já sabe que eu já disse que tu é bom pirulito Porque você é magrino e ficou puto Eu não me iludo Já sabe que eu te quebro aqui o conteúdo e gasto ação E disse que eu vou na p*** Isso aí que eu vou na p*** Isso aí que eu vou na p*** Vamos no outro chegou ao fim Barulho no branco em mim se chamou o rei